Assim como a flor Preciso dar luz nos teus olhos pra iluminar o meu amanhecer Se eu existo é por você Precisa nos regar o amor e aparar a dor pra deixar florescer Senão o sentimento morre sem a gente ver Assim como a lua precisa da noite pra brilhar e aparecer Também preciso de você Preciso dar luz nos teus olhos pra iluminar o meu amanhecer Se eu existo é por você Precisa nos regar o amor e aparar a dor pra deixar florescer Senão o sentimento morre sem a gente ver Assim como a lua precisa da noite pra brilhar e aparecer Também preciso de você Precisa nos regar o amor e aparar a dor pra deixar florescer Senão o sentimento morre sem a gente ver Assim como a lua precisa da noite pra brilhar e aparecer Também preciso de você Também preciso de você